É o momento de pensar em tudo o que se passou na nossa história. Quando Juscelino Kubitschek, em 1960, decidiu pela criação da UFJF, eu acredito que nem mesmo os mais otimistas imaginavam o como a criação dessa universidade mudaria a nossa cidade e a nossa região. Jus de Fora é hoje uma cidade que conta com uma grande universidade, de qualidade, com formação de profissionais, com produção de ciência, com disseminação de cultura, com ações sociais, com projetos de inovação para o setor produtivo, que transformam a vida da nossa região. Jus de Fora tem hoje um desenvolvimento econômico, social, cultural, científico, porque nós temos uma grande instituição. Temos muito o que comemorar nesses 60 anos e eu tenho muito orgulho, muita satisfação de estar aqui vivendo esse momento histórico como reitor da universidade. Nos seus 60 anos, a Universidade Federal de Jus de Fora vem fazendo a cada ano uma diferença. Ela faz diferença não só no município, na nossa região, no nosso estado, no nosso país. Então, os 60 anos da UFJTF precisa ser comemorado e é motivo de muito orgulho. É uma universidade que vem contribuindo de forma muito efetiva para melhorar a vida das pessoas do nosso país. Então, um parabéns muito afetuoso para todos que fazem a UFJTF. Então, de alguma forma, todos nós estamos aí comemorando os 60 anos com essa instituição forte, cuidadosa e que não se curva aos desafios. A medalha Juscelino Kubitschek de Oliveira é o reconhecimento a pessoas que fizeram parte da trajetória da Universidade Federal de Jus de Fora e que contribuíram para a sua consolidação, algo que demonstra a relevância de uma universidade pública gratuita e de qualidade. 60 anos se passaram e muitas pessoas fizeram parte dessa história. A universidade, ao fazer 60 anos, num tempo difícil para o Brasil, de pé e colaborando para o desenvolvimento da cidade e da região do Brasil. Tenho muito orgulho da universidade por tudo que ela representa para a nossa comunidade. É uma instituição que me proporcionou todas as chances para o crescimento profissional, humano. Ela produziu uma mudança muito importante na minha realidade pessoal. A universidade é tudo para mim, é muito importante para mim, na minha formação e até na minha vida profissional. A minha formação foi não só profissional como pessoal. Esse lugar é incrível. Carrego em toda a minha vida e atribuo muito do que eu sou hoje a minha experiência e essa vivência dentro da Universidade Federal de Jus de Fora. Foi uma experiência maravilhosa que eu espero que muita gente, muitas pessoas possam ter também. Tenho muito orgulho de ter participado da história desta universidade. Tenho muita saudade da universidade, de tudo que eu vivi lá, dos amigos que eu fiz. Aqui, construí toda a minha carreira científica. Pude aprender muita coisa, depois construí muita coisa, buscar muita coisa. Essa minha passagem pela UFJF foi um período muito feliz da minha vida. Fiz muitos amigos, levava até minhas filhas para brincar dentro da faculdade. Foram os anos de mais intenso aprendizado da minha vida. Teve um papel muito importante nessa minha formação acadêmica e política. O crescimento dessa universidade, que completa seus 60 anos com muito vigor, fazendo-nos continuar acreditando que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Hoje é motivo de orgulho celebrar esses 60 anos. Essa festa de alegria e de celebração da Universidade Pública Brasileira. Eu espero que ela continue sendo cada vez mais inclusiva, cada vez mais antirracista, cada vez mais antissexista. Eu venho convidar a todos vocês para participarem das comemorações dos 60 anos da Universidade Federal de Juiz de Fora. Vem com a gente comemorar os 60 anos da UFJF. 60 anos, UFJF, muita comemorar. Parabéns, Universidade Federal de Juiz de Fora. Parabéns, Universidade Federal de Juiz de Fora. Parabéns, UFJF. Parabéns, UFJF. Parabéns, nossa querida Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu digo nossa, porque é assim que eu o considerarei para sempre. Parabéns, UFJF. Vida longa à nossa querida Universidade Federal de Juiz de Fora. Parabéns, UFJF. 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 Vida longa às universidades públicas do Brasil. Parabéns, UFJF. Parabéns, UFJF. Parabéns, UFJF. Parabéns, UFJF. Parabéns, UFJF. Parabéns, UFJF.